Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adores alto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido conosco e muitas são as misericórdias de Deus para com a nossa vida. Eu estou feliz com o Senhor porque a mão poderosa de Deus tem nos mantido de pé. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades, em meio a tantas perseguições, contamos com o nosso Deus. E eu tenho certeza que você tem provado desse amor, dessa fidelidade, desse cuidado de Deus para contigo, senão nem aqui você estaria. Então seja grata ao Senhor porque grandes coisas tem feito e muito mais fará na minha e na tua vida. Glórias a Deus! Queridos, olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você nesta hora. É dia 8 e 9 de setembro. Eu estarei ali na Bahia, tá certo? Em Dias d'Ávila, para a glória de Deus. Dia 8 estaremos ali na Praça Raul Seixas, em Nova Dias d'Ávila, a partir das 18 horas. Então em nome de Jesus, forma a tua caravana, convida todo mundo, vem buscar a Jesus juntamente conosco. Dia 8 na Praça Raul Seixas e dia 9 na Assembleia de Deus Restauração, tá certo? Eu vou deixar número para a informação aqui. Você liga, se informe e vem buscar ao Senhor juntamente conosco. E olha só, dia 15 de setembro, eu estarei em Pirapózinho, São Paulo, tá? Eu vou deixar o número para a informação aqui. Vou deixar o endereço. Vem buscar a Jesus juntamente conosco. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra linda para o teu coração. E vai ser uma noite de salvação, uma noite de encontro com Deus, uma noite de poder, de milagre. Então deixa marcado aí e já pega o endereço, já pega o número de informação e vem buscar a Jesus com a gente. Queridos, nesta hora, quero dar seguimento ao nosso propósito de oração à queda das muralhas. Deus é aquele que derruba esse empecilho, viu? Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que todo muro do inferno vai ter que cair. Todo muro do inimigo vai ao chão. Tudo aquilo que vem para dividir, tudo aquilo que vem para separar, tudo aquilo que vem para distanciar, vai cair por terra em nome de Jesus, porque o Deus que você serve é mais do que fiel. E Ele é contigo aí nessa história e nenhum muro vai ficar de pé. Muralhas cairão. Declara aí nos comentários em nome de Jesus. Muralhas cairão. Muralhas cairão. E quantas vezes o inferno levanta muros contra nós pensando que vai nos abalar. Pensando que vai nos fragilizar. E sabe o que é que Deus faz? Deus vem e tira todo o empecilho. Deus vem e tira toda a barreira. E eu profetizo em nome de Jesus que muralhas vão cair na tua casa. Muralhas vão cair na tua história, no teu casamento, na tua vida sentimental. Dentro, olha aqui, na tua vida profissional, muralhas vão ao chão. O inferno não vai prevalecer trazendo esse muro na tua história para que você venha perecer ou venha ser envergonhada em nome de Jesus. Não. Pega aí a palavra de Deus. Faz leitura comigo em Jeremias 51, 58. Veio para ouvir a palavra do Senhor? Veio para receber de Deus nessa hora? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu tenho certeza que Deus falará contigo nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados. E as altas portas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão. E as nações no fogo. E eles se cansarão. Observe aqui o que a palavra de Deus está nos falando. A palavra de Deus está nos dizendo que os largos muros de Babilônia vão cair. Queridos, quando nós falamos de Babilônia, nós estamos falando de um sistema. Dentro dessa conjectura, você vai entender que quando nós trazemos Babilônia para os nossos dias atuais. Quando nós falamos de Babilônia dentro da nossa realidade. Nós estamos falando de um sistema. Um sistema babilônico. Um sistema idólatra. Um sistema prostituído. Um sistema corrupto. Nós estamos falando de Babilônia. Por quê? Porque Babilônia era uma terra que era marcada por idolatria. Por prostituições. Era marcada por tudo aquilo que desagradava a Deus. Isso era Babilônia naquela época. E quando nós trazemos Babilônia para os nossos dias atuais. Nós entendemos que estamos falando de um sistema pecaminoso. Estamos falando de um sistema que desagrada a Deus. Estamos falando de um sistema que Satanás levanta para destruir. Famílias, lares, vidas, ministérios. Você está entendendo? É um sistema que vem para corromper. É um sistema que vem para matar. É um sistema que vem para verdadeiramente distanciar o homem de Deus. Mas entenda só uma coisa. Que Deus está lançando uma palavra profética. Ele está dizendo. Os largos muros de Babilônia vão cair. Sabe aquilo que o sistema traz para dentro da minha e da tua casa? Sabe aquilo que o sistema traz para mim e para a tua vida sentimental? Sabe aquilo que o sistema traz para a nossa vida? Que por vezes, às vezes até alguém olha e diz assim. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, mas isso é natural. Isso é normal. Isso acontece nas melhores famílias. Não, mas vai caminhando desse jeito. Meia todo mundo faz. Olha aqui. Os muros de Babilônia vão cair. Papai está falando para você. Na abraçona e canta. A tua casa é santa. A tua vida é santa. O teu ministério é santo. A tua família é santa. Papai está dizendo para você nesta hora. Revanablasore canta. Que aquilo que veio da parte do inferno, como quem levanta um muro para tentar corromper o que é teu. Ou para tentar te colocar em um caminho que desagrada a Deus, vai ter que cair. Revanablasore canta. As fortalezas do inimigo serão desfeitas para a glória do Senhor. Porque esse sistema não vai entrar na tua casa. Esse sistema não vai entrar na tua família. Esse sistema não vai entrar na tua história. Você não vai. Você não é guiado por aquilo que o mundo pensa, por aquilo que o mundo acha, por aquilo que o mundo faz. Você é guiado pela palavra de Deus. Você está entendendo o que o Papai está falando? Os muros largos de Babilônia vão ter que cair. Navanablasore canta. Eu quero profetizar sobre você. E se você crê nessa palavra em nome de Jesus, declara aí nos comentários com o teu amém. Eu quero profetizar que tudo aquilo, olha aqui. Que o que o sistema babilônico tentou colocar na tua vida vai cair. Todo relacionamento, ele diz, tu vai cair. Olha aqui, tudo aquilo que Satanás tenta trazer para a tua família vai cair. Tudo aquilo que o inimigo lançou sobre você, vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os muros de Babilônia não vão ficar de pé na tua casa. Ah, missionária, mas é porque a minha luta é com o meu filho. Ele é jovem, ele tem andado conforme os jovens desta época que tem feito isso e tem feito aquilo outro. Será que isso é normal? É da idade? É não, minha filha. Isso daí é o sistema babilônico tentando tomar conta do que é teu. Isso daí é Satanás levantando seus muros para tentar aprisionar, escravizar o que te pertence. Mas eu quero profetizar que tudo que faz parte do sistema babilônico sobre a vida dele vai cair por terra. Que os muros de Satanás vão desmoronar aí dentro. E ele vai ser, sabe o que? Cercado pelas bênçãos do Senhor. Não, missionária, mas é porque a minha luta é com a minha filha. Ela vive uma vida, uma vida tortuosa. Ela vive uma vida, uma vida pecaminosa. Mas eu acredito que faz parte de uma fase na vida dela. Eu acredito que faz parte da idade. Papai tá falando pra você. Não se conforma com o sistema babilônico dentro da tua casa. Olha aqui. Sabe o que papai tá falando pra você? Isso daí não é natural, não. Não. Isso daí é o inferno levantando seus muros na vida dela. Mas eu quero profetizar que vai cair. Vai cair. Ninguém vai olhar pra essa vida, pra essa história. E vai ver algo dominado pelo sistema babilônico. Mas vai ver algo dominado pelos céus. Eu quero profetizar sobre você. Que tudo que for de hábito. Que tudo que for de influência. Tudo que for de posicionamento. Que seja influenciado pelo sistema babilônico. Os muros que o inferno levanta dentro dessa vida. Pra cercar, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, olha aqui, Cris. A gente inserido no mundo. E quando eu falo de mundo, eu falo do planeta Terra. Que é onde nós estamos. Onde nós convivemos com outras pessoas. Às vezes, nós somos tendenciosos a olhar pra algo e dizer. Não, mas é natural porque o filho de fulano é assim. Não é natural porque a filha de Beltrano também é assim. Não, é natural porque a maioria das pessoas fazem assim. Não, não é porque todo mundo está fazendo o que é natural. Não é porque todo mundo está fazendo o que é certo. Você está entendendo? Entenda algo da parte de Deus. Nós estamos inseridos em um mundo que jaz no balígno. Nós estamos inseridos em um mundo onde o sistema babilônico tenta predominar. Mas você tem que entender que a tua casa não pode ser dominada por esse sistema. Tem que ser dominada pelos céus. Tem que ser cheia do poder de Deus. E todo muro que Babilônia tentar levantar aí dentro vai cair em nome do Senhor Jesus. Ah, missionária, mas é porque todo mundo que eu conheço faz isso. Então, eu vou fazer também. Eu vou andar assim também. Eu vou falar assim também. Eu vou me comportar assim também. Eu vou aderir isso para a minha vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não é influenciado pelo mundo. Você é influenciado pelos céus. Não é porque todo mundo está fazendo que o certo vai passar a ser errado e o errado vai passar a ser certo. Você está entendendo? Você está entendendo o que o papai está falando para você? Não é porque todo mundo faz aquilo que é errado que vai ser certo. Não. Vai continuar sendo errado ainda que todo mundo faça. Mas você é diferente. Deus está dizendo para você. Eu te chamei para fazer a diferença. Você não vai ser dominada nem dominado pelo sistema babilônico. Não. Os muros que Babilônia tenta levantar na tua vida irão cair ao chão. Na vanabla xerenekanta. Os muros que o inferno tenta colocar aí na tua família. Na vida do teu filho. Na vida da tua filha. Na vida dos teus. Na tua história. Vai cair por terra. Em nome de Jesus. E deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você faz um muro ao redor de algo, qual é a sua intenção? Cercar o lugar. Não é verdade? Ninguém faz um muro. Principalmente largo. Como a Bíblia diz que era um muro de Babilônia. Se você não quiser cercar algo. Cercar algo. Fechar algo. Ninguém faz um muro se não quiser fechar. Se não quer fechar, deixa aberto. Não levanta muro. Não é verdade? Não é desta maneira. E quando o inimigo levanta muros ao redor da nossa vida. Com seu sistema pecaminoso. Com seu sistema babilônico. O que ele está dizendo? Estou te cercando. Estou te fechando. Estou te colocando dentro desse círculo aqui. Para você ser meu. Mas eu quero profetizar sobre você nessa hora. Que muros estão ruindo. Eu quero profetizar na tua casa. Que muros estão caindo. E Satanás estava pensando que a tua vida era dele. Muito engano da parte dele. Sabe por quê? Porque Deus está colocando muralhas por terra. Porque Deus está tirando esse domínio do inferno sobre a tua casa. O Senhor está arrancando esse poderio de Satanás sobre a vida do que é teu. Sobre a tua história. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Deus está dizendo para você. Você não é do inferno. Você é meu. Declara aí nos comentários. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Declara. Declara. A minha casa é de Deus. A minha família é de Deus. Os meus sonhos são de Deus. Até nisso o inferno tenta influenciar. Tem gente que está entendendo o mistério. Quem já está entendendo o mistério. Declara aí. Já estou entendendo a palavra de Jesus. Já estou entendendo o Senhor. Ramana Blasone. Até isso o inferno tenta influenciar. Acercar os teus sonhos com os seus muros. E falar. Não. Para você realizar. Você vai. Faz no mesmo sistema que todo mundo faz. Para você vencer na vida. Anda como todo mundo anda. Para você obter sucesso em alguma coisa. Se posicione como todo mundo se posiciona. E Deus está dizendo. Você não vai ser cercado pelos muros de Babilônia. Ainda que eles sejam grandes e largos. Vão ter que cair ao chão. Sabe por quê? Porque eles não. Olha que os muros de Babilônia. Não vai cercar o que é teu. Vaná do açude. Você vai ser cercado pelas bênçãos do Senhor. Você vai ser cercado pela mão de Deus. E eu quero profetizar. E tem gente que está entendendo o mistério. Porque esses dias. O inimigo tem tentado cercar a tua vida de muitas formas. Talvez tem gente que há muito tempo está nessa luta. Onde o cerco tem sido fechado pelo inferno. E você tem estado no meio. Sem conseguir sair. Sem conseguir respirar. Mas em nome de Jesus. Eu vejo Deus mandando uma explosão aí. E esses muros caindo. Vaná da cerca. Sabe uma explosão de poder? Sabe uma explosão de unção? Sabe uma explosão de glória? Deus está dizendo para você. Estou entrando aí devastando tudo que é do inferno. Estou entrando aí devastando tudo. Devastando vício. Devastando idolatria. Devastando adultério. Devastando... Devastando tudo que o inferno tentou levantar na tua vida. Todo muro de Satanás vai cair ao chão. Para a glória de Deus. E olha que a tua casa vai ser cercada pelas bênçãos do Senhor. E você vai ser cheia. Você vai ser cheio da presença de Jesus. E o sistema babilônico vai ficar lá fora. Não importa se todo mundo aceita. Não importa se todo mundo faz. Não importa se muitos acham natural e normal. Mas se a palavra condena, não entra na tua casa. Se a palavra condena, não entra na tua vida. Deus está... Arravada, blacherene, canta. Quem está sentindo aí do outro lado, declara. Senhor, eu creio nesta palavra. Deus está mandando uma explosão de poder para lares. Que talvez você estava até dizendo assim. Senhor, como que eu vou lutar contra? Se para todo mundo isso é normal. Como que eu vou guerrear contra isso? Se para todo mundo é natural. Ou para muitos é aceitável. Aí você estava olhando e dizendo. O que é que eu vou fazer para derrubar esse muro? O que é que eu vou fazer para sair dessa situação? O que é que eu vou fazer para mudar essa história? E o papai está dizendo para você. Neva, nablachara, abraçúria. Você vai decidir não aceitar aquilo que o inferno quer fazer na tua vida. E Deus vai entrar com uma explosão de glória, de poder, de unção. E tudo que for da parte do inferno vai ser destruído. As muralhas vão cair na tua vida. E você vai dar testemunho para a glória de Deus. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos? Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Juntos vamos clamar em nome do Senhor nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer e nao de ser teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Pai, o sistema babilônico está aí. Tentando dirigir os nossos passos. Tentando nos fazer aceitar aquilo que a tua palavra condena. Tentando, Senhor, nos fazer, Senhor, nos inserirmos naquilo que ele deseja. Mas, Pai, nós queremos nos inserir na tua vontade. Nós queremos fazer parte do teu plano. Nós queremos trazer o céu para dentro da nossa vida. Para dentro do nosso lar. Para dentro da nossa casa. E tudo aquilo que não faz parte do teu projeto, do teu plano, vai ter que sair em nome de Jesus. Nós não aceitamos os muros de Babilônia. Não aceitamos o muro de vício. Não aceitamos o muro de prostituição. Não aceitamos o muro de pornografia. Não aceitamos os muros, Senhor, de adutério. Não aceitamos os muros que o diabo tenta levantar e cercar a nossa vida com eles. Por isso, nós te pedimos, vai enchendo a nossa casa com a tua glória. Vai enchendo a nossa vida com a tua presença. Manda, Senhor, uma explosão de poder. E arranca. E tira. E despedaça. E aniquila. Tudo aquilo que o sistema babilônico quer trazer sobre nós. Profetizamos a queda das muralhas. Ravana, Blachara, Brassoria, a queda das muralhas. Em nome de Jesus. Na nossa vida e na vida dos nossos. Se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias. Adeus. Olha só. Deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. É importante pra mim. É importante pro canal. Não se inscreveu ainda aqui no YouTube Natália Leandro? Se inscreva agora. Ativa o sino que tá aí embaixo. Pra não perder a notificação. Tá certo? Você já se inscreveu? Então já é de casa. Faz parte da família. E sabe o que precisa fazer agora, né? Convida quando você puder. Pra vir buscar a Jesus juntamente conosco aqui neste lugar. Tenho certeza que você vai fazer parte do testemunho de alguém. E vai por intermédio da palavra e da oração aqui feita. Vai mudar a história de alguém que precisa. Conto com você pra fazer essa obra, tá bom? Que o Senhor seja contigo. Amanhã encerramento de campanha. 9 horas da manhã. Horário de Brasília. Aqui no canal YouTube Natália Leandro. Não perde e também não vem sozinho. Tá certo? Amanhã estaremos encerrando a campanha Herança. Pra glória de Deus. Corre pra cá. Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.